Salve aí rapaziada, sou eu, de bicas, pros íntimos Davi, literalmente, pros íntimos Davi, não tem piada, não, não ainda Tá tão engraçado hoje, seu filho é de uma p*** De Chito me chamou pra uma rank de 2v2, você aí tá aqui ó E aí galera, ensinar pra vocês horseflip Ensinar pra vocês horseflip aí Pegar Dima Opa, kkkk Então, no vídeo de hoje eu joguei experimentalzinho aqui, como sempre, como sempre não né É bem difícil sair vídeo meu experimental O último vídeo que eu fiz foi de Handicam no Brawl, mas esse não conta Ah, eu fui do Reno né, mas o do Reno não foi o que editei, então não conta O último vídeo de experimental que eu editei foi, cara, que faz tempo Foi o do Sukuna, mas do Sukuna não conta né Digo só um vídeo jogando normal Bom, acabei de descobrir que eu não faço vídeos Joguei experimental aí mano, e hoje o vídeo vai ser de Petra Por que de bicas? Porque eu descobri essa legend aí Eu comecei a jogar com ela, e meu Deus cara, tá muito bom É muito bom jogar de Petra E ao longo do vídeo eu vou falando mais aí Ah mano, quais são... Nah, quais são as chances velho Mentira que eu quero ir contra o... Eu quero ir contra o Mazinho, cara Mano, mentira Mano, tô nervoso mano, o que eu faço agora? Tá bom jogar aqui Mano, essa aqui eu quero até perder mano Em respeito ao Mazinho aí, não quero nem ganhar essa partida aqui Então, rapaziada O Mazinho é muito bom Será que é o Wes jogando na conta do Mazinho? Esse set aí é o do Wes Eu vou colocar o set do dia Mano Mano, Mazinho mano Eu nem sei o que comentar Tá ligado? Ai, não Não, rapaziada Nem siga mano Tô nervoso rapaziada É o Mazinho mano É o Mazinho do canal Estação BH Então você é o mesmo Tá untando mesmo, pai? Mano Chorou, pude bicas Eu quero que você se f... Tá bom Rapaziada, quem tá editando esse vídeo aí É o de gestitos Do canal Skazibral E aí galera em do YouTube Pra quem não conhece aí É um canal muito bom Mandar corte like Mazinho Existem dois tipos de pessoas Você é louco mano Tô sem palavras aqui Quer com o Mazinho, cara Chora não, vagabundo Rapaziada Vocês não vão acreditar mano A Petra no meio do vídeo Pedindo like aqui mano Vocês acreditam? Dá like Petra pedindo like Dá like aí rapaziada Compartilha aí com os amigos Siga aí nas redes sociais E vira membro aqui do canal mano Ajuda a nós aí bastante É isso, vamos continuar com o vídeo Vou trocar a cor agora né Que essa... Tá uma porra Chega de Dark Heart Então o Diastito tá editando esse vídeo aí Porque a gente descobriu Que o Diastito nunca editou um vídeo do Dib É mentira Tirada Eu já editei vídeo do Diastito Já editei vídeo do Tigas E eles já editou o vídeo do Tigas E nunca editou o vídeo do Dib Então tá errado É mano, não vou devolver não E o Tigas já editou o vídeo meu E acho que ele... O Tigas nunca editou o vídeo do Diastito Não sei mano Quer com o Dihan aí Essa aqui eu vou perder Eu vou cortar do vídeo Foda O cara... O cara... Já foi pra GS já Tipo, ele nem tentou jogar a Sword Ele só jogou a Sword fora E aí cara? Por que eu tô jogando de Petra rapaziada? Não sei Porque a Petra é um dos melhores bonecos pra jogar agressivo do jogo Tipo... Mano... E eu sou um player... Assim... Muito agressivo Que chega a ser burro assim Sou player agressivo nível burro Tá burro velho Que só sai batendo aí mesmo No bagulho O que é isso? Mas eu tenho 30k no YouTube Então... Quem é você para julgar? Minha gameplay O que é quem? O OZZ mano? Esse leão? Bolinha de gol Calma Tipo mano... Ela é muito... Parece... Eu sinto uma leveza jogando de Petra Tá ligado? Mano... E aí? Oxi carai Que coisa horrorosa Sai daí Olha que coisa horrorosa Eu vou parar de filmar Eu vou jogar de Orbe aqui Eu sinto uma leveza jogando de Petra Tipo... Eu sinto que eu sou livre mano Pra fazer o que eu quiser Tá ligado? Porque as armas dela Possibilita muito isso Tá ligado? Orbe Orbe Gauntlets Mano... Ainda mais Gauntlets Eu acho que eu gostei da Petra Mais pela Gauntlets Do que pelo Orbe Não dá bom Tempo de reação Toma Mano Não véi Era pra ser NSIG mano Ué era pra ser NSIG Era pra ser NSIG Bosta cara Eu dei esse jogo A energia aí ó A energia aí ó Ó o adugue ó Ó o adugue Não, 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 não Escute, escute Mano Ó Cala Cara chato mano Caralho Sai bomba Faz muito tempo que eu não jogo Brawl Tá Tipo Bastante tempo mesmo Mentira Acaba pelo amor de Deus Morri Rap Literalmente Só jogo Brawl Então aqui eu tenho umas skinzinhas aqui da Petra Eu poderia ir com a Petra Super Saiyajin Sports V3 Que eu comprei tudo isso na Hallstore Por um preço muito barato Tanto a skin quanto a cor Tem na Hallstore vendendo Hallstore valor já com mais de 13 mil avaliações positivas Vende skin, cor, arma, avatar Vende tudo de Brawl Vende na Hallstore E por um preço muito acessível rapaziada Com 2 reais aí você já pode comprar Fazer a comprinha do mês aí Quando você comprar fala que veio pelos casas Obrigado Hallstore Patrocinar esse vídeo Eu literalmente só jogo Brawl em live Por que, Dbicas? Mano, essa cor combina com a Petra Porque, tá ligado? Tá ligado Tô fazendo outras coisas aí, mano Fazendo outras coisas aí Brawl não... Na real, Brawl nunca foi prioridade, né, mano? Sei que dói ouvir isso aí Mas Brawl nunca, de fato, aí Foi prioridade do Dbicas aí 3, 2, 1, roll Reno, mano? Ah, é verdade, rapaziada Tá saindo as reviews do Pass aí, mano Cês viram, mano? Cês tão hypando? Eu não tô hypando, não Na realidade é que eu nunca hypei Eu nunca mais hypei Pass aí de Brawl Não sei porquê Crítico? Olha isso, olha essa sig, cara Sem contar que a Petra, pô As Nsig da Petra, tá ligado? As Nsig de Petra, tipo, são ridículas de... Olha isso, cara Não precisa falar mais nada, mano Olha essa Nsig A Nsig de Arby também é muito boa Só que é de Gauntlets, mano O cara não consegue fazer nada, mano Ó, toma A Petra é um boneco que eu posso ficar combando com o Sig, tá ligado? Isso eu acho muito da hora Eu posso, depois de uma side, fazer uma neutral Depois de uma down E é capaz das três pegarem, tá ligado? Toma Toma Ai Morre, pô Olha isso Ui Sig bait, hein, mano Então Eu esqueci o que eu ia falar Ah, sim, o passe do Brawl, né, mano? Saiu o passe do Brawl aí Tá saindo, né? E é isso, tá ligado? Espero que a skin final seja o Maguiar Se a skin final foda o Maguiar Eu... Vai ser o melhor passe do jogo Mas o passe parece estar bem legalzinho até, na real, mano Só que eu não hypo porque, pô Eu não hypo com o passe do Brawl Porque a chance de decepcionar são muito grandes, tá ligado? É verdade Ah, eu não uso a skin pra petra Porque o visual da petra padrão é muito louco Eu tenho umas skins Eu tenho a skin do passe As quatro skins de passe que ela tem E a skin super saiyajin dela Foda Mas eu acho a petra padrão já mó da hora de jogar Então eu vou jogar com ela padrão mesmo Também quando você joga com o boneco padrão Parece que você é pro, né? Mano, Orby Tá sendo de fato uma das harmonas aí Uma das armas do jogo de jogar É mesmo? Orby tá sendo muito bom de jogar Eu olho pra ele e falo Tá fudido, meu parceiro Mano, tá bom o jogo Mentira Toma Toma Mentira, viado Viado é você Caralho Ó Pega nóis, mano Pega nóis Busca nóis aqui embaixo Ó Ah, véi E aí, João? Tá contra mim mesmo no bagulho, mano? Ah, o cara cortando brisa, mano Volta, volta Vamos embora Vai pro aquecimento mesmo Apoia.car Esse cara aí tá me humilhando Ele fugiu mesmo da Edge, mano Não tem como mesmo a Edge, não? É, mano Cata a boca O cara tá de boots, mano Boots joga sozinho O cara é o pior cara do mundo Mas de boots clica Toma Pega nóis aí, mano Pega nóis nessa seguir aqui, ó Busca nóis aqui Teleporte Aqui, ó Busca nóis aqui, ó Buscou, mano? Mano Ó, vai tomar no tubo Ah, véi O Tesca é muito chato Não dá pra zoar Porque as sigas do Tesca Cobrem tudo, né, mano? Busca nóis aqui embaixo Ah, véi Com isso eu achei Minha arma Caiu na bomba Me matou, véi Toma Dar Experimental Ó Então, rapaziada Que mais tem pra falar? Calma aí, mano Pode jogar normal, mano Não precisa fazer Any game, não, mano Não Oi, 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 oi Ah, não Não O Lopes voltou pro Brau aí, mano Muito pica Ô, filha da puta Vai tomar no cu, filha da puta Pro Brau tá com o rubi Caputa colando Paguei no pepalo Da por já da nuvem Deu like no insta Acabou da pola Não liguei zero sal Ué Não liguei pra nada Saca a sama errada Ou Ela pede bala Chupa aqui nem bala Pro Brau tá com o rubi Caputa colando Paguei no pepalo Da por já da nuvem Deu like no insta Acabou da pola Não liguei zero sal Ué Tchau